Você está aqui esperando o cliente sem internet, acordou cedo para gravar vídeo e só conseguiu gravar um único vídeo, finalizar um único vídeo, porque o pessoal adivinhou hoje que eu ia gravar vídeo, então começou a zoada cedo, chegou o cliente no bar cedo, então o marido foi trabalhar e quando a cara está no silêncio, a cliente me liga dizendo que já está vindo, então não posso gravar mais nada. Estou toda maquiada, só consegui gravar um vídeo, como estamos aqui no sofá esperando o cliente, aqui tem um saco de fralda, porque a outra me trouxe e ali tem uma cabaninha de ágata, pois é. O que? É. É o que que você já está estressada com a própria cabana que tu fez? A arte de ágata. A ágata ganhou uma cabaninha, tá? É, só que eu, ganhou de uma seguidora minha, muito obrigada, a manhinha adorou o presente, mas está lá na casa de manhinha, então eu não fui levar a ágata ainda, né? Então ela vai gostar muito, porque ela gosta de ficar debaixo do lençóis. E olha o que que ela fez aqui. Arrastou a cadeira, colocou ali, ela entra por debaixo da mesa. É. Olha. Disseram que menina é mais tranquila. Sem disso não, que eu era uma peste. Sextamos, estou aqui expondo a cliente para fazer uma selagem, ia tirar a roupa da corda, mas já desisti, né? E estamos aqui. Acordei cedo, como eu falei a vocês, eu já varri a casa, já tirei todos os brinquedos do meio da casa, mas... A minha tranquilidade não dura muito, não. Essa casa fica arrumada quando o ágata não está aqui. Então, é isso aqui. Ai, gente, saiu um sol, um sol lindo, maravilhoso. Olha o sol! Mas a gente sabe que aquele sol mentiroso... Olha o sol, gente. Chega daquela quentura na gente, mas a gente sabe que aquele sol mentiroso... Dá uma vergonha na cara, eu tiro essa roupa da corda. A gente sabe que aquele sol mentiroso, que vai chover, porque choveu a noite toda. Pois é. Bem isso aí. Ai, vovó! É o quê? Vamos seguir o dia que eu tenho que trabalhar. Eu vou dar uma ajeitada básica aqui no salão. Porque a menina já deve estar chegando. E ela gosta de fechar tudo dentro de casa, porque eu não sei porquê. Né? Vou dar uma ajeitada básica aqui. Pra começar o meu dia trabalhando. Trabalho. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL Alguns momentos depois... Trabalhar com a Agatha é assim... Toda hora é que tá reclamando com esta criança... Eu vou lhe bater... A Rebsificar a sua internet e tentar trabalhar com essa criança é um pouco complicado... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Chegando o dia... Bom dia... O sol finalmente nasceu na fazendinha, gente... Ai, que solzinho gostoso... O sol saiu... Que delícia... Ai, domingamos... Estou sozinho... Não muito quente, mas saiu o sol pelo menos, né... Porque, minha filha... O mês de agosto que tá chovendo, viu... Chovendo... E chovendo mesmo... Ai... Hoje é domingo... Pé no cachimio... Cachimio de ouro... Pé no pesouro... E... É dia de feijoada... Então estamos no ritmo da feijoada... Tem cliente no bar... Eu já estou com minhas malas prontas... Tá... Partiu Salvador com a Agatha... Vou levar a Agatha hoje... Né... Pra casa da vó... E vou levar vocês comigo... O cabelinho tá aqui... Ontem eu fiz uma escova de cristal... Mas não gravei... Porque eu tava testando a receita que me mandaram... Então o cabelinho tá aqui, né... Bem desbotado... Deixa ele desbotar bem... Porque eu vou pintar ele... Ai... Pensa na maresia que eu tô... Gente... O sol saiu... Vou pegar o carro de 11 horas... E eu queria pegar o carro de 8 e meia... Mas... Não dá pra deixar... O marido dia de hoje sozinho no bar não... Porque... Eu ajudo ele aqui, né... Então vou pegar o carro de 11 horas... Que eu chego em Salvador... Às 2 horas... Vovó tá lá fora... Né... E vamos que vamos... Feijoada aqui... As carnes que tão... Esquentando... Né... E aqui... É a... Panela de feijão... É porque a gente tira as carnes daqui... E bota ali pra esquentar... Porque fica até mais fácil de pegar... Achou o quê, vô? É... É... Vem pra cá... Ai... Vamos que vamos, né... Aí... Futuramente... Estamos vindo... Pra fazer um fogão a lenha... Pra não ficar assim... Mas o feijão é feito na lenha... Tá... Então a gente começa a fazer o feijão... No sábado... À tarde... Então hoje de manhã tá prontinho... Então é feito aqui assim ó... Nesse fogarelo... Na lenha... E na panela de barco... Eu vou aproveitar que tá calmo... E vou... Filar a boia, tá... Então eu boto um pouco de feijão... Arroz... Salada... Pra poder... Papai... Quem faz o feijão é o meu marido, tá... Então dia de sábado e domingo... Eu não cozinho... Que cozinho é ele... Ontem ele fez... Galinha de quintal... E ele faz a feijoada, tá... A gente começa a preparar a feijoada... A partir de duas horas da tarde... Quando dá umas... Nove... Oito pra nove horas da noite... Já tá pronta... Gente... Eu vou tentar gravar esse processo... Porque... É uma correria aqui... Às vezes de sábado... E... Quando eu vejo... Ele já começou a preparação... Tá... Mas eu vou tentar... Então... Hoje de manhã... Aí ele tira... A panela de barro... Às oito e meia do fogo... Né... E quando é cinco horas da manhã... Ele levanta... E coloca novamente lá no... Nosso... Fogo a lenha, né... Por enquanto... Aquele fogareiro que a gente fez ali de bloco... Pra poder esquentar... Tira a carne... Né... Coloca na panela... Porque fica mais fácil... De pegar... E deixa o feijão... Na panela de barro... E seis horas da manhã... Já começa a chegar a gente aqui pra comer... Então... Termina rápido... Que... Né... Porque meu marido não... Mas cozinha bem... Como que gente... A feijoada dele é maravilhosa... Então eu dou... Esse meu luxo de comer feijão... Às sete horas da manhã... Né... E hoje mais cedo porque... Geralmente eu como nove horas... Mas hoje mais cedo porque eu vou sair onze horas... Então... Já estou forrando estômago... Já pegamos o carro... Né... Vovô... Já estamos a caminho de Salvador... É... Você vai ver quem? A casa? É... Esperando onde eles ir embora... Olha lá a casa... A casa, vô... Vai ver mamãe... Vai ver mamãe... Vai ver mamãe... Vai ver mamãe... É... E assim... Partiu o Salvador... Vô... Ei... Vô ver mamãe... Eu vou ver mamãe... Eu cair... Tá certo... Boa noite. Boa noite. Tem concentração hoje, dia 7 de setembro, vai ter o apóstolo Valdemiro e eu tive que vir com a Véa, né? Que manda em mim a Véa. Então a Véa comprou os ingressos e a gente veio. Sinto de convenções e vai ter evento. Acabamos de chegar. Agora ver onde é que vai ficar todo mundo. Gente, aqui tá cheio. O evento começa às 9 horas da manhã. E... Aonde é que estamos? Aqui! Então eu vou gravar um pouquinho da minha manhã de 7 de setembro pra vocês com mamis. E ela tá indo lá na frente, nem me espera. Ninguém merece isso não. E aí, como estamos? Tô esperando a Véa sair do banho. Ai, já ouviu, né? Como é que vai ser meu dia hoje. Mas é fácil de tudo pra agradar a minha Véa. Então, nem sei que hora que eu vou sair daqui. E... O apóstolo vai entrar no palco 9 horas. Então nem sei que hora que eu vou sair daqui. Mas tô aqui esperando a Véa de Caxi. Porque a Véa foi no banheiro. Aí eu tô aqui esperando a Véa. Morrendo de fome. Porque a gente saiu de casa. Era 5 horas da manhã. Quer dizer, eu acordei 5 horas. Nem dormi direito. É verdade. 5 e meia a gente saiu. Chegamos agora. Eu estou aqui morrendo de fome. De Caxi. Estou na Véa sair do banheiro. Porque o banheiro está lotado. Ai, porque eu não fui comer. Porque enquanto eu tava comendo, nós tava na fila do banheiro. Mas vamos que vamos, né? O dia é hoje promete. Eu quero viver. Eu quero receber a sua vitória. Era a barrada básica. Deixei minha manhã lá no meio do povo. Com as cobreiras. E vim andar um pouquinho. Porque a minha perna começou a doer. E Salvador não sabe se faz sol. Se chove. O apóstolo Bodemiros está no palco agora. Acho que a bispa, a esposa dele, tá fazendo a oração. E eu tava lá até agora. Mas eu precisei levantar um pouquinho. Sair. Pra andar. Porque as costas e as pernas estavam começando a doer. E deixei manhã lá. Né? E... Vim dar um passeio na areia. Porque a gente tá bem na praia. Aqui na boca do rio. É praia. Então... Estamos na praia. Com essa camisa de calça. Que ninguém merece. Né? Eu sou meio pra esticar a esperma. Mas já vou voltar pra lá. Pra perto de mames. E procurar comer alguma coisa. Minha mãe trouxe uns pães com queijo. Suco. Mas... Não é isso que eu quero comer? Então... Eu vou ver se eu acho alguma coisa aqui. Então, a gente pode comer. Gente, tá cheio. Carabona de todos os estados da Bahia. Do município da Bahia. Né? A concentração é aqui em Salvador. Na boca do rio. Lá embaixo tá o centro de convenções. Que é onde vai ter o evento... Fashion Hair. Que eu venho mês que vem. E é onde tá tendo um evento. Da apresentação da igreja mundial. Filha de obreira. Tem que acompanhar as mães. A mãe no evento. Né? Então, toda mão que tem esses eventos assim... Eu venho com a coroa pra coroa não ficar sozinha. Mas a vontade é... Tinha de entrar na água. E a mulher é do que não. Já dei minha andada. Agora eu vou voltar pra lá, pra onde mamis tá. Acabou. Estou indo pra casa. Meu Deus. Armamos. Pra casa. Acabamos logo. Dois mil anos depois. A pessoa tem um trabalho de armar essa casinha dela. E ela faz o que? Ágata. É pra eu sair? É pra eu sair. Como é que faz? Você tava botando pra fora? Você tava mandando eu sair? Não. Tava mandando eu sair não? É que eu tô mal. É? Tá na sua casinha de princesa? É que eu tô mal. Grande à toa. Muito obrigada. A pessoa fica entalada. Só grande à toa, velho. A pessoa fica entalada na casinha. Não é que a gente tá vendo? Pra mim, pra eu dar a ver se eu entrar na casa dos outros. É. Já tem a casa da... Já tem lugar pra dormir. O que é aquilo ali, Ágata? Você tem aquele castelo ali. Aí você vem e faz aquilo ali. Ali é o banheiro. Ali é o banheiro. É? Pra fazer cocô ali? Mãinha já tá reclamando porque teve que tirar a mesa do lugar pra colocar a casinha dela. O castelinho dela, né? Que a mesa ficava ali. Aí mãe teve que botar a mesa aqui. Aí ficou no meio do caminho. Então mãe já tá reclamando dessa bagunça que tá. Já disse ela pra achar um lugarzinho no quarto pé da janela e colocar a casa, né? Porque quando eu não fico ali, fica no meio da casa. Ela agora fez um banheiro. Ai! Ai, vovó! Não bagunça meu cabelo não que eu vou sair. Para! Não bagunça meu cabelo não que eu vou sair. Não bagunça meu cabelo não que eu vou sair. Não bagunça meu cabelo não que eu vou sair. Não bagunça meu cabelo não que eu vou sair. Não bagunça meu cabelo não que eu vou sair. Não bagunça meu cabelo não que eu vou sair. Não bagunça meu cabelo não que eu vou sair. Não bagunça meu cabelo não que eu vou sair. Não bagunça meu cabelo não que eu vou sair.